Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite. A força de um polivitamínico completo. Vem pra cá, Michele. Kisuk, vem pra cá pra apresentar você. Pessoal, o Kisuk... Como é seu nome mesmo? Sicsu. É Sicsu, né? Fica aqui, Sicsu. Sicsu é o fotógrafo oficial da TV. A crítica e também... Agora, piloto de drone. Tá treinando já, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos cantar. Aproveite pra começar com ele. Vamos. Tá bom? Pode ser? Vamos. Solta a marchinha, bocó. É não? É bofão não. Quem é? Rúzio. Acuia, Rúzio. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Nesse São João eu vou beber com Sicsu. Que quando ele fica bebê, ele só quer edal. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Depois da festa eu quero ficar relax. E eu quero descansar num colchão high flex. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Nesse forró dança eu e dança tu. E depois vamos juntinhos comer um fundo de budu. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. O Zé Ressaca tá cheirando uma papoula. E depois que fica doido ele quer chupar uma roca. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Festa bonita essa no mês de junho. Todo mundo aproveita pra comer um pudichum. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Parintins é uma bela ilha. O povo quer comer o rabo de David Brasília. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Tá todo mundo bem feliz e tá bebendo. E no meio da festa, pega no pau do moreno. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Dança o forró, pulo fogueira. Quando fico louco, cantando a minha siqueira. Anariei, Anavantu. Eu dou um dedo na boca. Dedo na venta. Ei, ei. Esse São João está pra quem quiser. Mas com uma música dessa, tá parecendo um cabaré. Agora, o nome das cidades. Vamos lá, Maragogi. Maragogi primeiro, Maragogi Alagoas. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Vai. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Anariei, Anavantu. Dedo na boca. Agora. Brasília, Brasília, Brasília. E aí, vamos pensar. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Tem o São João e tem o Boi na ilha. Um beijo e um abraço pra o povo de Brasília. Anariei, Anavantu. O Rio de São Paulo, hein? Qual o nome desse queira? O Rio de São Paulo. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na boca. Vem pra cá, menino. Vem pra porinho, vai. E aí, de agora? Danço forró, bebo e fico doidinho. E quero convidar todo o povo de Ourinho. Anariei, Anavantu. Dedo na boca, dedo na venta. Olinda, olinda, olinda. Anariei, Anavantu. Ah, não tá ficando bom. Não é? Não tá ficando bom. Não tá ficando bom.